Hoje eu quero te passar esse super solo da música sertaneja. É um clássico que todo mundo conhece, todo mundo canta junto e você vai aprender rapidinho. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que você vai aprender rapidinho. Se você não aprender nesses poucos minutos da aula de hoje, fique até no final da aula que eu quero conversar com você. Fala, violonista! Tudo bem com você? Espero que sim, né? Que bom a gente se encontrar mais uma vez aqui pra mais uma super aula. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Cid Marantunes, olha aqui, Cid Marantunes, e o papo aqui nesse canal é violão. Então é o seguinte, hoje eu quero passar esse super solo, que é bem simples, bem fácil, com poucas notas, simples demais, e que muita gente me sugere. Professor, passa o solo saudade da minha terra. Tá aí, tá hoje, chegou o dia de você tocar solo sertanejo, um super clássico. Eu vou passar na tablatura, bem facilzinho, bem simples de se aprender. Você já vai sair tocando poucos acordes também. No final eu vou ter que deixar o presente. E eu tenho certeza que você já vai sair tocando. Então é o seguinte, pra você pagar a aula de hoje, deixa o seu like. Claro, clica o dedinho aí, tasca o dedo aí, deixa o seu like. E se não é inscrito, se inscreva no canal também. Tá bom? Que é o seguinte, só mais uma dica aqui, antes da gente ir pra aula. Muita gente me pediu, e eu liberei as inscrições pro meu curso de violão Toque Já. Muitas, milhares de pessoas aí tão fazendo parte, e muita gente dando super testemunho, que realmente tá aprendendo a tocar violão rapidamente, tirando música de ouvido, tocando na igreja já. Tem várias pessoas que tão comentando, que fazem parte do grupo aí, que já são inscritos. Então, se você quiser, vou deixar o link aqui, e você pode se inscrever e fazer o curso também comigo. Aí é um conteúdo mais específico, mais aprofundado. Tá bom? Então vamos pra aula. Esse solo é dessa música. De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Oh, beleza, né? Fácil demais. Você vai ver que são poucas notas, e o solo inteiro fica assim, ó. Bora pro solo agora, nota por nota. Basicamente, esse solo é tocado somente na primeira corda. Vai ter um momentinho só que você vai tocar na segunda corda, aqui na quarta casa, somente. O resto, tudo na primeira corda. Então fica assim, ó. Primeira corda, quarta casa, segunda casa, solta. Novamente, quarta casa, segunda casa, solta. Segunda corda, quarta casa. Então você vai tocar assim, ó. Quatro, dois, zero. Quatro, dois, zero. Aí muda pra segunda corda, quarta casa. Ele vai soar assim, ó. Você vai tocar as primeiras quatro notas, ó. Até chegar no quatro novamente. Quatro, dois, zero, quatro. Agora, o dois, o zero e o quatro final, você vai tocar um pouquinho mais rapidinho, ó. Então ele ficaria assim, ó. Fica bem legal, né, ó. Ok? Pegou? Agora a gente vai pra próxima frase. Quinta casa. Quarta casa. Segunda casa. Novamente, quinta casa. Quarta casa. Segunda casa. E solta. Só isso. Então você vai fazer. Novamente. E solta. Você vai tocar também igual antes. A dinâmica vai ser igual a frase anterior. As primeiras quatro notas. Um, dois, três, quatro. Agora essas três últimas, um pouquinho mais rapidinho. Então fica assim, ó. Ok? Maravilha, né, ó. Eu toco com o dedo mínimo aqui, que fica bem mais fácil de tocar, ó. Ok? Então, ó. Você pode tocar com o dois, se você quiser, ó. Vai ter que abrir um pouquinho aqui. Ok? Se conseguir tocar com o mínimo, é mais objetivo e mais prático. As duas frases iniciais, ó. Agora a segunda, ó. Viu que legal? Vamos para a próxima frase? A próxima frase é a mesma coisa que a primeira. Só você dá três batidinhas nas primeiras notas aqui, que é a quarta casa, ó. Faz isso, ó. Um, dois, três, ó. Simples assim, ó. Agora você vai repetir, ó. Dois, zero, quatro, dois, zero. Simples assim, ó. Isso, ó. Só isso, ó. Somente isso. Então, fica assim, ó. Lá do começo fica assim, ó. Agora. Agora a terceira. Você viu que simples, que fácil? Agora a última frase. Olha que simples, ó. Você vai cair na sétima casa, tocar duas vezes, ó. Quinta casa, duas vezes. Quarta casa, duas vezes. Segunda casa, duas vezes. E zero. Acabou. Só isso aí. Olha que simples, né, ó. Muito fácil, né? Se você quiser, você pode puxar da quinta pra sétima, pra fazer essa última frase, ó. Só isso aqui, ó. Fica legal. Vamos tocar inteiro pra você sentir, ó. Agora a terceira. Muito simples, né? Simples demais. Vamos mais uma vezinha, ó. Fácil demais, né? Claro, é um pouquinho mais rapidinho, mas assim você já consegue tocar. É uma guarânia, um rasqueado, na verdade. Guarânia, se você tocar lento, ó. Que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinho Se você acelerar um pouquinho, aí fica um rasqueado, né? Ó. Original, né? Muito simples, muito fácil. E eu tenho certeza Que se você voltar a frase, nota por nota E aprender frase por frase Procurar dominar Toque bem lento Eu tenho certeza que você vai sair tocando Vai aprender E é assim que você vai conseguir E é mais uma música pro seu repertório aí Tá bom? Se você não conseguiu O recado que eu quero passar pra você Se caso você não conseguiu ainda É o seguinte Lembre que a repetição É a mãe da perfeição Com consciência Com tranquilidade Sem estresse Sem ansiedade Pega uma notinha, ó Os teus dedos começam a abrir A estrutura da tua mão Começa a ficar fácil Ela começa a trabalhar no automático É muito simples Ó E vai embora Não tem erro Tá bom? Então praticar bastante E outra coisa Se você tiver Uma sugestão De algum outro solo De alguma outra música Deixa um comentário aqui embaixo Tá bom? Muita gente tem sugerido Algumas músicas Essa é uma delas Que muita gente sugeriu Professor ensina Saudade da minha terra É... Tá aí Saudade da minha terra Se você tiver alguma sugestão Deixa seu comentário embaixo aí Que eu vou atender Tá bom? Com muito carinho A gente vai selecionar Claro, são muitos comentários E tudo mais A gente vai selecionar E ver o que é possível E vamos estar passando Músicas que vocês gostam Tá bom? Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal E fazer parte aí Da grande família Que tá aprendendo a tocar violão Aí no Brasil Brasil e mundo afora Olha Inclusive Sobre o meu curso Nós estamos vendendo muito Pra fora do Brasil também Eu fico agradecido aí Com cada aluno Com cada amigo aí Brasileiros Que estão espalhados Pelo mundo inteiro Tem muitos comentários De americanos O pessoal dos Estados Unidos Tá pedindo pra mim fazer Pra gente fazer aqui É... Falando em inglês Eu não domino essa prática Então Fico Vou ficar devendo aí Tá bom? Forte abraço A gente se encontra Na próxima aula Se Deus quiser Tchau Tá bom? Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto